E aí gente, tudo bem com vocês? Pri do canal Mundo ao Vivo aqui. Hoje estamos no parque Vila Velha, no interior do Paraná. Apenas uns 30 minutos de Ponta Grossa. Esse parque tem atrações para todos os tipos de gosto. Tem tirolesa, tem arvorismo, tem balão estacionário que você sobe no balão e desce. Tem dois trajetos de ônibus que dá para você fazer se você vier com um tempinho. No total, se você for fazer os dois trajetos que vai de ônibus até um ponto e faz as trilhas, uma pelos arenitos e a outra pelas burnas, se não me engano, você precisaria ir de umas 3 horas e meia. O ingresso aqui é R$46,00 por pessoa e crianças até 6 ou 5 anos de idade, vou conferir e colocar aqui, não pagam entrada. Então fica a dica, venha conhecer esse patrimônio natural incrível que tem aqui no nosso país. A informação importante também, o parque funciona das quartas às segundas-feiras, das 9 às 17 horas. O ideal é você chegar bem cedo e tampar o Hugo que está passando atrás, para você conseguir visitar todas as atrações. Às terças-feiras ele está fechado para manutenção. E o Hugo, como estava com fome, já foi visitar a lanchonete barra restaurante que tem aqui. Foi visitar. Comprar um salgado. E aí, com o bolsão que eu chego, é que ele está carinho, viu? Está R$17,00 esse salgado e esse café. É meio preço de aeroporto aí. Então, venha comida. Venha alimentar. Pode entrar com água, só não pode entrar com alimentos. E olha só essa estrutura do bolsão. Como sempre, eu tenho que sentar no meio, porque senão eu não caibo aqui. Olha só. Não caibo. Simplesmente não tem lugar para esse ser humano. Gente, primeiro vai ter um barulhinho de vento, porque a região venta mesmo. Mas eu espero que consigam me entender. Os arenitos começaram a ser formados há 340 milhões de anos. Essa região era um grande lago glacial. Ou seja, era uma região de gelo. E nesses milhares e milhares de anos, esse gelo derreteu. Teve a ação da chuva, do calor, da compactação. E daí foram se formando essas estruturas. Que nada mais são do que areia bem compactada e endurecida. E a cor vermelha é por causa do óxido de ferro, que é uma substância que também permitiu que a areia ficasse ainda mais compactada. E o negócio aqui é utilizar essa imaginação mesmo. Por quê? As formações já são incríveis. E usando a imaginação você consegue ainda ver diversos animais e formas diferentes. Sim, eu sei que eu estou ridículo, mas não importa. O que importa? Eu vou tirar primeiro esse estouro da tela. E segundo, é que aqui eles vão brincando um pouco com a imaginação da gente. A gente acabou de passar pela pedra do leão. E agora eu vou mostrar para vocês a pedra do camelo. Dá uma olhada. Aqui, está vendo? Temos um camelinho aqui. Está vendo? A corpundinha dele aqui. E aqui eles desenham para os visitantes. Olha que massa. É isso. Muito legal, adorei. Aquela ali é a garrafa. Colocaram uma garrafa de coca-cola aqui, bem grandona. E moldaram assim. Ficou bem boa. Deu até sede. Gostei, olha só. Cara, que impressionante. Olha a gente. Olha a gente. Tem umas aqui, olha. Que é para a galera força a imaginação, olha. Essa mãozinha está lá em cima, olha. Está vendo? Aquela ali que a gente acabou de ver é a taça. A taça é praticamente... Eu acho que é o negócio mais famoso que tem aqui. A formação. Né, amor? Então, valeu a pena. Foi legal. E é estranho pensar que em algum momento aquilo ali também vai cair. É muito doido isso. Porque o próprio solo, né? Porque o próprio solo, né? Ele não deve aguentar muito tempo. Tipo o quê? Uns 10 mil anos. Então dá tempo de todo mundo vir aí, viu? Podem ver que é bem legal, é bem bonito. Valeu. Valeu. Até mais. Até. Olha só, agora vamos em outro lugar. Vamos fazer outro passeio. Vamos ver uns rios lá bem legalzões que tem aqui. E esse ônibus bem diferentão, né? Aqui, ó. A gente fez esse caminho aqui. Daqui até aqui. Que nos ataca. E agora nós voltamos para o início e vamos ver... Eu acho que esses dois... Mas é Furnas. São umas lagoas. Tá tudo bem. Chegamos aqui para ver a Lagoa Dourada, que é uma Furnas. A Furnas é uma caverna, numa vertical, que tem sedimentos. Que ela é cheia de água. E essa Furnas aqui já está assoreada. A profundidade máxima dela é de 12 metros. Muito provavelmente o nome dela se dá por causa dos ars de sol que batem nela. E a água fica, entre aspas, dourada. Por ser muito cristalina também. Só que, infelizmente, não dá para nadar. Mas, obviamente, a gente também compreende o motivo, né? Que é para manter um pouco mais aí de tempo dessa coisa maravilhosa. E ela é conectada com todas as outras lagoas aqui do parque. Através do lençol freático. Muito interessante. Gente, olha que cor de água linda. Fala sério. Muito maravilhosa, né? Dá para entender o parque do nome, que é Lagoa Dourada, né? Está aí o dourado para vocês. Mostrando o vlog aqui. Caramba, gente. Então, aqui a gente chegou na parte desse outro mirante aqui. Das furnas. Das furnas. Isso. São duas. Daí, antigamente, tinha um elevador que descia até lá embaixo. Mas agora não tem mais. Quem sabe no futuro, né? Agora só tem as mirantes. Então, como o Hugo falou anteriormente, furnas são cavernas verticais. Também tem o nome de Dolomitas. Ó, prendendo com a gente. E, basicamente, elas surgem em áreas onde o terreno tem algumas falhas geológicas. E daí, por algum motivo, por exemplo, a erosão por causa de rios subterrâneos, uma água de chuva mais ácida. Esse movimento das placas tectônicas faz com que surjam essas cavernas verticais. Caia o teto da caverna e forme esses buracos gigantescos. Onde, geralmente, no fundo tem águas subterrâneas. No caso, esse daqui é o primeiro mirante. Está tão fundo que é até meio difícil ver a água. E só em alguns momentos do dia é que a iluminação permite ver lá embaixo. Essa região aqui onde fica o Parque Vila Velha, ela tem mais de 12 furnas, das quais a gente consegue visitar essas duas. Que são as mais profundas do estado do Paraná. E essas furnas surgiram há 400 milhões de anos. Enquanto os arenitos que vimos antes surgiram há 340 milhões de anos. E tudo isso aqui, algum dia, já foi mar, gente. É tipo uma lagoa glacial com conexão ao mar. Por isso que tem essas formações tão diferentes. Aqui no parque tem tirolesa também. Passa por cima dessa outra furnas que é por aqui. A gente já vai indo ali. E o ingresso é a parte. Beleza? Fica essa dada, essa dica maravilhosa. Seja entendendo. E é isso. Agora vamos ver o mirante número 2. Que é ali. Aqui tem esse peixinho aí, ó. Lambari da furnas. Mas, obviamente, não conseguiremos vê-lo, não é mesmo? Afinal, ele é um lambari pequenininho. E a linha é muito alta. E é uma espécie única. Porque só existe aqui nessas furnas. No parque Vila Velha. Caramba! E não sabem se veio de algum rio que acabou no rio subterrâneo. Ou se foi colocado há muitos, muitos anos atrás. Sabe? Por algum ser humano. Passarinho pegou. Vai saber. E daí sobreviveu. Caiu do bico dele. Não tinha que ter mais, né? Pra ter sobrevivido. Mas é interessante que só existe aqui. É que, na verdade, eram dois passarinhos. Ele pegou um macho e uma fêmea. Eu vou embora enquanto o Hugo tem. É verdade esse bilhete. Esse aqui, olha, gente. Maravilhoso. Que buracão imenso. Eu não sei se pelas imagens tá dando pra ter noção. Mas é muito alta. Que imenso. E hoje vai ficando por aqui. Este foi o nosso passeio pelo Parque Vila Velha. Isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, considere se inscrever no canal. O like é legal. O like é muito bom. Porque isso ajuda pra caramba, gente. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal. E vai mandar pra outras pessoas. E a gente espera que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, tá bom? E espero que continue acompanhando nossas aventuras. Tchau. Tchau, tchau.